Oi, tudo bem? Já estou em casa. E esse vídeo eu gravei lá no Lipão, tá? Tô aqui no começo só pra, ó, pedir seu like e deixar o comentário legal, tá? Não me esculacha não, porque foi brincadeira. Já editei o vídeo do Lipão que ele reagiu a essa trolagem que eu fiz aqui e saiu hoje mais cedo lá no canal dele. E ele levou na brincadeira, tá? Então, ó, deixa o like, se inscreve no canal se você for novo e assiste lá também a reação do Lipão quando ele viu essa baboseira que eu fiz no mapa dele. E, ó, aviso importante, hein? Daqui a uns dias vai sair um vídeo bem legal também, que foi o primeiro vídeo que eu gravei indo lá pro Lipão. Então vai ser um vlog bem top e fiquem ligados aí no canal, beleza? Bora pro vídeo! Meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, mano, olha onde é que eu tô. Na casa do mano Lipone. E, mano, eu acabei de finalizar um vídeo aqui que vai sair depois de um tempo porque é um vídeo bem legal, que foi o dia que eu conheci o Lipão e aí eu vou editar ele com mais calma. E esse aqui é bem rápido. E é o seguinte, nesse vídeo que eu finalizei, o Lipão deu uma saída. Ele foi lá, resolveu uns problemas na rua dele lá. E ele me deixou sozinho na casa dele. E o que eu vou fazer, mano? Hoje é o dia de eu ir embora. Aqui, ó, como vocês podem ver. Hoje é o dia que eu vou embora. Já fiz até check-in aqui, ó. E, mano, tô sozinho na casa dele e ele deixou o PC ligado. Ele deixou, ele falou que eu posso jogar. Eu falei com ele que eu ia jogar um Arzone com os amigos dele, né? E, na verdade, eu vou trollar o mapa dele do Minecraft. Só que não se preocupem, não se preocupem. Eu vou trollar, mas eu vou fazer um backup pra ficar salvo, né? O mapa aí, não perder nada. E eu não vou falar nada pra ele, entendeu? Eu vou deixar, quando ele for gravar o Minecraft, ele vai ter a surpresa dele lá. Então, meu irmão, se você quer ver a reação dele quando ele entrar no mapa dele, meu irmão, passa lá pra você dar uma assistida no canal do Lipão. Vambora ver. Eu tô doido pra ver a reação dele também. Provavelmente eu vou editar esse vídeo, então, meu amigo. E ele não... Eu não sei se ele vai saber que fui eu. Talvez ele pode desconfiar, não sei. Enfim, chega de enrolação. Vambora lá, vambora lá entrar no PC dele. Vambora brincar, mano. Eu vou entrar no mapa da Dupla Survive, não acredito. E, manos, é o seguinte. Olha onde é que eu tô, moleque. Eu tô no setapulipão. Novamente, né? Já mostrei já também. Vamos lá, mano. Vou botar aqui na tela do jogo. Na verdade, primeiro a gente tem que fazer um backup, né, velho? Então, porcentagem, appdata, ponto Minecraft, saves. Olha aqui, moleque. Mundo Lipão Profissa. A gente já copia aqui, mano. E manda pra área de trabalho. Depois eu vou dar uma escondida nessa pasta aqui. Que depois eu falo pra ele que tá escondido em algum lugar. Depois que ele gravar o vídeo, sei lá, né, mano. Eu falo assim, ah, mano, fui eu que fiz sua destruição aí, né, velho? É, caso ele pergunte. Nossa, mano, ele vai ficar muito pistola, filho. Ele não vai entender nada. Vai pensar que hackearam ele, velho. Não é possível. Nossa, os teclados dele, ele não... É que eu configurei meu teclado, aí eu abaixo com o control, eu corro com o shift. É shift? Pera aí, o shift aqui abaixa. O meu control lá... Nossa, mano, tô confuso. Nossa, não vou destruir esse mapa todinho. Já vou começar com essa pirâmide, mas primeiro... Mano, eu acho que eu vou ter que me matar porque eu não lembro muito bem pra onde volta, não, velho. Eu só vou catar a areia aqui, mano. Eu ia falar que era bom que eu até ajudava ele aqui, né, já destruía esse aqui. Que eu acho que a intenção deles era deixar esse aqui meio plano. Pelo que eu vi lá no vídeo, eu acreditei. Só que, né, eu vou ter que destruir, então não vou ajudar em nada. Eu vou pegar essas areias aqui pra gente fazer umas TNT. E eu vou lá na Mob Trap, eu sei onde fica. Porque, né, eu edito os vídeos, então eu sei o caminho dos lugares, né, velho. Na missão de catar a areia aqui, mano. Eu vou encher esse mapa de TNT, filho, de uma forma que vocês não estão ligados, velho. Passando um perrengue aqui. Mas, mano, olha isso, velho. Nossa, velho, já tem... Nossa, já dá um pack de TNT aqui isso aqui, velho. Agora, só ir lá na Mob Trap. Mob Trap. Mob Trap e pegar pólvora, GG Easy Peasy. Tá, mano, é o seguinte. Eu acho que já tô bastante aqui. Deixa esse bicho me matar. Vem cá, vem, vem, vem. Vai, me acerta. Me mata logo. É que eu tô sem foguetinho pra me matar, então eu vou ter que me matar sim. Ah, depois eu... Nossa, velho. Pior que eu não vou conseguir vir aqui nessa pirâmide, mano. Nessa pirâmide eu não vou conseguir vir aqui. Eu não lembro o que é, como é que fica. Ah, tá. É só ver a localização, velho. Pera aí, é F3. Beleza, beleza, beleza. Mano, é pra me matar. Vem cá, Creeper. Faz esse favor. Nóis, obrigado. Ah, tô no bioma dos panda. O problema é que eu vou ter que ir andando, que acabou os foguetinhos. Ah, sabe o que eu vou fazer? Tem uns aviões ali na fazenda, mano. Eu vou pegar aquele aviãozinho que tem na fazenda. Nossa, como é que pilota esse trem? Caraca, é só ir pro lado e pro outro, mano. Ai, calma, calma, calma. Que da hora, mano. Mano, eu devia adicionar esse negócio no jogo, velho. Isso é muito top. Ah lá, Mop Trap. Aqui, mano. O mapa dele é fácil. Ali, mano, da fazenda ali pra casa é facinho. É só seguir o caminho, mano. Aquele caminho lá que eles fizeram. Beleza, vai. Sobe, sobe. Olha, até tem uma... Não consegue, né? O que tá acontecendo, mano? Eu sou barbeiro, eu sou barbeiro, eu sou barbeiro, eu sou barbeiro, eu sou barbeiro. Como é que desce? Pousa. Peraí, dá pra subir ali pela água? Dá, 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 dá pra subir pela água. É só descer do avião. Quebra aqui, tá tranquilo? Não tem problema quebrar. Eu vou ter que destruir tudo isso mesmo. Mano, eu só vou exagerar meu inventário aqui que tá cheio de coisa. Tem que tirar essa tralha aqui da coisa também, mano. Vou jogar tudo fora, mano. Não tô nem aí. Eu sou mal mesmo. Ah, mano, essa mureta tá atrapalhando, velho. Quebra ela. Vai lá pra baixo. Isso aqui é arenito, mano. Então não serve pra fazer TNT. Eu não quero isso. Eu vou jogar isso aqui fora. Vou jogar até esse pack de ferro aqui fora, que isso aqui tá me atrapalhando. Não tá ocupando espaço. Ok, agora eu posso pegar as TNT. Ah, as póvoras. Deixa eu ver aqui se tem mais arenito. Tem sim. Deixa eu jogar aqui fora também. Agora é só vir aqui, mano. E ó. Tem, 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 tem. Não, isso aqui é pedra. Volta. Ok, mano. Vou aproveitar e fazer uns foguetinhos que eu vou ter que voar de foguetinho, né? Que o avião eu já vi que eu não sou muito bom de voar com ele, não. Vem cá. Desce. Nossa, Imbicu. Deixa eu já fazer uma... Não, tem que fazer uma perdeneira também. Ah, não tem... Tem, tem... Como é que é o nome? Coisa aqui em cima. Pistão, esse negócio. Ok. Fui burro. Fui burro. Eu não tenho uma craft table e não tenho madeira pra fazer craft table. Então vambora aqui atrás, rapidão. Chega aqui no navio zoos aqui, ó. Um porta-aviões, filho. O navio é um porta-aviões, mano. De respeito. Vambora. Deixa... Tem alguma craft perdida por aqui? Não tem craft table. Tem machado aqui. Tem um machado aqui. Deixa eu usar ele pra poder fazer uma destruição aqui. Que eu preciso fazer uma craft table, né, mano? Não dá pra trabalhar sem uma craft table. GG, Easy Peasy. Fica no livro de receita aqui e tal. Pé, fez a craft table. Beleza, tem uma craft. Ok. Deixa eu ver agora. É madeira ainda. Depois vai demorar. Já faz aqui, ó. Nossa. Só vai dar pra fazer... Nossa, mano. Só deu pra fazer isso, velho. Não deu nem pra usar a minha caixa cheia de areia, velho. Não, 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 não. Aí eu... Aí eu fiz cagada. Deixa eu pegar papel ali, que tem papel lá na... No negócio de... Como é que é o nome? Que lugar, velho? A casa do encantamento. O avião empancou, mano. Não vai dar pra vir de avião, não. Vou ter que ir correndo. Tem uma motinha aqui, mano. Olha isso. Eu vi essa motinha. A motinha do Mutano, mano. Aqui, ó. Agora não faz sentido, velho, né? Ter gasolina nessa motinha. Olha lá. Precisa botar gasolina pra ela andar. Sendo que era aqueles brinquedinhos, né? Sabe? Brinquedo de criança. Tem o trator do lipão aqui, mano. Eu tô ligado que esse trator é rápido. Eu vou pegar ele. Chama, fi. Aqui, como é que anda o trem? Só não faz curva, né, mano? Meu amigo, bicho duro, volante, velho. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Sobe, sobe, sobe. Ah, eu não dou pra dirigir carro, não, velho. Moleque, como eu tenho um pack de tênis, é só. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou destruir um pouquinho de cada coisa. Não vou dar um prejuízo tão alto, não. Eu acho que tem papel, papel... É aqui. Não, não é aqui, não. Se eu não me engano, aqui em cima que fica o estoque de papel. Deixa eu ver aqui. Não, esse aqui não. Aqui não, aqui não. Ah, aqui. Nossa, tem pólvora aqui, mano. Ah, eles devem deixar aqui pra fazer foguetinho, velho. Show, show, show. Nice, nice. Aqui não tem mais nada. Enfim, mano. Como é pra destruir, já vamos aqui naquele esquema. Vocês estão ligados, né? Deixa eu já botar aqui umas TNT. Não vamos gastar muito não, porque a gente tá com pouca. Deixa eu fazer aqui uns foguetinhos. Eu acho que o foguetinho é só fazer isso aqui, ó. E pão. Beleza, já temos... Nossa! Deu isso tudo de foguetinho? Tá bom, pô. E eu dei mole. Eu gastei toda a TNT... Ah, toda pólvora que tinha, que dava pra fazer mais TNT. Aí foi burrice. Confesso, confesso. Burrice demais agora. Eu preciso ativar essas TNT. Eu preciso disso aqui, ó. Deixa eu quebrar aqui. Precisa aqui e pedra. Cadê as pedrinhas? Deixa eu pegar uma pedrinha aqui. Deixa eu ver se tem uma pedrinha aqui. Deixa eu ver se tem uma pedrinha aqui. Deixa eu ver se dá pra destourar aqui, ó. Tô. Tá, agora eu consigo fazer stick. Fazendo stick, eu consigo fazer uma alavanca. Aqui não precisava ser uma alavanca, né? Poderia ser um... Ah, não! Quer ver? Aqui, ó. Sai aqui na farm de ferro, pega um ferrinho. Na verdade, tem ferro aqui, ó. Tem não, mano. Eu joguei fora. Eu tinha jogado fora pra poder... Nossa, velho. Caraca. Nossa, só burrice hoje. Aí, ó. Cheio de ferro aqui. Aí tu tira, tem mais ferro. Tem ferro aqui, ferro aqui. Ferro... O que que tem aqui? Ah, esse... Nossa, tá cheio de tralho aqui dentro desse funil, mano. Enfim, agora é só subir aqui, ó. Tem. Subi. Beleza. Vamos embora. Agora a gente vai lá no túnel de mineração, que provavelmente tem aquela pedrinha. Aqui, essa daqui, ó. Cilex é o nome da pedrinha. A gente já vai fazer aqui, ó. Vamos fazer quatro logo de uma vez. Que isso aqui gasta rápido, né, filho? E bora lá, Tânia. Já estourar essas TNT que a gente colocou lá na casa do encantamento dele lá. E enfim, mano. Eu acho que só de estourar essas duas aqui, o resto já vai estourar, né? E agora é só correr. Correr pro abraço. Será que vai fazer um estrago? Eu não sei, velho. Ah, foi muita coisa não, mas é. Nice. Vamos bem de cima, se dá pra fazer alguma coisa. Ah, não deu não. Ô, mano. Vou botar umas 10 TNT aqui nesse telhado, velho. Será que se botar o TNT no posto de gasolina, ele explode? Tem um posto de gasolina ali, mano. Ai, ai. Sai. Sai voando. Ai, ai. Quase que eu morri, mano. Agora sim, mano. Agora ficou de respeito, velho. Mano, eu vou destruir a estrada toda, tá? Depois eu vou fazer. Eu vou tentar lá fazer mais TNT. Eu vou tentar lá farmar mais uma TNT. É só pra farmar pobre. Porque areia eu tenho de sobra. Porque eu peguei muita areia. E eu acho que eu ia precisar de tudo isso. Mas pelo que eu vi, não vou precisar, não. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou encher isso aqui, ó. Mano, vocês acham que o Lipão vai ficar com o Heavy de mim, mano? Se eu fizer isso aqui, eu não sei não, hein, mano. Eu tô fazendo isso aqui, mas nós é amigo, tá ligado? Nós é parceiro. Vai que ele fica com o Heavy de mim, mano. Já imaginou ele me mandar embora? Eu demiti, velho. Nossa, eu vou ficar triste. Acho que ele vai fazer isso, não, mano. Eu fiz o backup aqui, filho. Ai, ai, ai. Vai, estoura tudo, estoura tudo. Mano, que triste, mano. Não estoura aqui embaixo, não, mano. Vai estourar aqui também, cara. Aqui, ó. Tei, 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 tei. Ai, ai. Mano, esse boneco não corre, velho. Tá ótimo, tá ótimo, mano. A gente não precisa fazer o caos tanto assim, não, né, velho? Dois mil anos depois. E, manos, é o seguinte. Olha, eu tive que me render. Eu me rendi, tá? Me rendi. Eu tentei fazer as paradas no survival, mas tava demorando. Ih, mano, daqui a pouco o Mano Lipão deve chegar. E eu não posso arriscar dele ver isso agora, tá ligado? Eu quero que ele veja quando ele for gravar. E eu, né, não me leve a mal. Eu utilizei um hackezinho aqui só pra poder pegar as TNT muito rápido. E a gente encher o mapa dele de TNT. Então, o que que eu fiz? Eu enchi tudo. Eu já fiz isso aqui, já, tudo em off. Já enchi tudo em off, usando um hackezinho, né? E já tamo aqui, manos. Ó, já podemos voar até sem foguetinho. Tá safe demais. Então, é o seguinte. Eu taquei TNT em tudo. Eu vou começar estourando isso aqui. Isso aqui a gente vai ver como é que vai ficar. E eu fiz, velho. Eu fiz uma trilha. Eu enchi a casa aqui de TNT também. Enchi a casinha de TNT aqui também. Mas, vambora ver como é que vai ficar depois. E fiz esse caminho todo aqui, fio. Ó, mano. Imagina. Tentar fazer tudo isso aqui de TNT normal, tá ligado? Não ia dar. Eu não ia conseguir, não. Aí eu enchi de TNT aqui. Eu fiz uma trilha de TNT. Então, a gente vai seguir essa trilha de TNT. É pra facilitar a vida aqui, mano. Senão, o Mano e Pão chega e a gente não vai ter essa surpresa que eu quero, né? Que a gente tem... Que eu quero muito ver a reação dele quando ele for ver o mapa dele como tá, entendeu? Deixa eu já acionar aqui, ó. E bora ver, mano. Ali, 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 velho. Caraca. Nossa, velho. Mano, você vai ficar aí mesmo? Tenho certeza? Então senta. Senta que lá vai estar. Mano, olha isso, velho. Vamos acompanhar essa trilha, mano. Isso aqui vai ser... Meu amigo, olha isso, mano. Olha o caos no mapa, velho. Meu Deus, o Limpão vai ficar doido, velho. Mano, tem TNT voando pra tu contra o lado, velho. Olha isso, mano. Que bagunça, velho. Vai estourar o posto ali todo também. Estourar a terra ali, ó. O posto eu não botei muita TNT, não. Fiquei com preguiça. Eu botei mais TNT ali na casinha, ali, ó. Mas não vai fazer também nada, não, ó. Caraca, velho. O que que eu fiz, velho? Nossa, ainda bem que eu fiz um backup, mano. Imagina se não tivesse feito, mano. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Tem, 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 tem. Tudo explodindo, tudo explodindo ali, ó. Ah, explodiu já, ó. Mano. Depois a gente vê o caos, mano. Depois a gente vê o caos. Bora chegar aqui no navio, ó. Que o navio também vai, vai destruir, ó. Cê louco, tio. Olha aí o celeiro, mano. Meu Deus, velho. Como fazer um túnel no Minecraft. É só pegar a TNT e fazer, mano, ó. Fica bonito. Esse túnel aqui não aguentou, não, mano. Ele quebrou logo de cara. O pôs de gasolina também explodiu tudo embaixo, mano. Ó, tá todos os itens do negócio aqui, velho. Nossa, mano. As TNT daqui, ó, eu não coloquei ainda, velho. Vambora ver isso aqui, mano. Isso aqui vai ser legal. Olha isso. Isso aqui a gente vai ver de camarote, viu? Vamos ficar parado aqui, ó. Só assistindo, ó. Que legal. Deixa ele aqui assim, ó. Quando ele logar, ele vai ver isso aqui. Essa aqui vai ser a visão dele quando ele logar, mano. Vai ser essa aqui. É só deletar essas coisas do inventário aqui, ó. E deixar... Mano, vou deixar ele de jeito aqui. Então, quando ele logar, ele já vai ter uma surpresa logo de cara. E, mano, você quer ver a reação dele? Vai lá no canal dele aqui, mano. Provavelmente ele vai ficar muito pistola. E eu vou esconder o negócio, o mapa aqui, pra fazer o backup. Na verdade, eu vou upar. Eu acho que eu vou upar no meu drive, velho. Vou deixar no meu drive já upado. Que aí, depois eu mando pra ele qualquer coisa. Caso ele fale alguma coisa com ele. Porque ele sempre comenta comigo alguma coisa. Então, ele vai comentar comigo e eu vou upar com ele. Mano, então... Foi eu. Não é? Mano, enfim. Gostou do vídeo? Deixa o like aí. É só uma brincadeira, tá, gente? É só, né? É só pra trollar, velho. Porque ele me trollou com a pimenta. Eu falei com ele que ia ter volta. E teve volta. De uma forma bem pior, né? Deixa o like. Se inscreve no canal. É nóis. E até o próximo vídeo. Vai sair um vídeo bem legal depois, tá? Que eu gravei antes desse aqui. Mas vai sair depois. Porque vai demorar um pouquinho mais pra editar. Um beijo no coração e até o próximo vídeo, viu? Tchau.